Apocalipse capítulo 10 versículo 5 levantou a mão direita ao céu e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu então como eu já disse antes na verdade no original grego está escrito mão direita porque as nossas traduções, a versão corrigida omitiu isso, não tem explicação o comentário diz a tradução revista e corrigida omitiu a tradução do termo grego que se traduz por direita o anjo segura o livro na mão esquerda e com a mão direita faz o juramento pelo livro que está na mão esquerda ou pela mensagem do livro certamente está em foco o compromisso com o cumprimento das escrituras sagradas o que está escrito se cumprirá como o evento parece ocorrer entre a sexta e a sétima trombeta durante a grande tribulação parece estar em foco o compromisso divino de implantar um reino justo na terra que deve ocorrer em três anos e meio contando a partir desse momento aqui da metade da grande tribulação uma série de eventos estão ocorrendo na metade da grande tribulação e ela será decisiva para esse desfecho final vamos relembrar no começo da grande tribulação o anticristo faz uma aliança com muitos a aliança ocorre no começo porque a aliança é feita por uma duração de sete anos no começo da semana ele faz essa aliança e na metade da semana Daniel diz que a aliança será rompida e sobre as asas da abominação virá o assolador esse aqui é o momento em que essa aliança está sendo rompida e o anticristo virá para assolar realmente Israel para tentar destruir totalmente Israel então nesse momento também em que esse livro é aberto em que israelitas começam a entender que Jesus é o Messias e vamos frisar que não é fácil para um judeu nos dias de hoje por exemplo um rabino uma autoridade de Israel falar que Jesus Cristo é o Messias isso para eles é uma grande aberração é uma heresia imperdoável vamos colocar assim mas durante a grande tribulação aí no momento de aperto como profetizou os acampos Música 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 Obrigado.